Olá amigos do TudoCelular, Felipe Junqueira de volta com mais um unboxing de smartphone. Agora um dos intermediários da Sony. Estou aqui com o Xperia XA1, que como você pode ver tem uma caixa bem simples, com o nome Xperia na frente e o nome do modelo aqui embaixo. Aqui dos lados não temos nada, e aqui atrás também não temos muita coisa. Então, sem enrolação, vamos abrir esse aparelho aqui, mas primeiro assine o nosso canal e vamos para uma vinheta rapidinho. Agora sim, vamos a abertura dessa caixa, que nos foi enviada agora há pouco pela Sony, para a gente poder testar o Xperia XA1. Que veio, como vocês podem ver, na cor rosa. O Xperia XA1 pode ser encontrado também nas lojas brasileiras nas cores branca, dourada e preta. O preço sugerido dele é de R$ 1.700, está uns R$ 200 acima do Moto G5 Plus, no preço de lançamento, que é o principal concorrente dentro da categoria de intermediários. E aqui a gente já pode dar uma olhada rápida no design dele, que é muito parecido com o Xperia XZ, certo? Depois a gente vai explorar ele melhor. Vamos ver o que é que tem aqui embaixo deste papelão. Temos aqui o cabo de dados. Entrada USB tipo C. Depois a gente explora melhor esse cabo se for o caso. Temos aqui manuais. E aqui nós temos um adaptador de parede que tem saída de 5V. E é isso, não tem mais nada, não tem fone de ouvido, não tem nenhum tipo de adaptador. Então vamos lá. Esse aqui é o Xperia XA1, que eu tenho em mãos. Ele tem 145 x 67 mm de altura e largura e 8 mm de espessura. Ele pesa 143 gramas. Temos aqui o formato muito parecido com o Xperia XZ. Porém, não temos leitor de digitais. O botão on-off é essa bolinha aqui de sempre. Esse é o botão aumentar e baixar volume. Aqui temos um botão da câmera. Do outro lado, a gavetinha de chips do alcinho. E aqui você consegue colocar o seu cartão micro SD. Temos aqui na parte de baixo o alto-falante e a entrada USB tipo C. E aqui na frente, a entrada para o fone de ouvido, microfone de redução de ruídos. Na traseira, a câmera, flash, o indicador do NFC. E aqui na parte frontal, você tem aqui um adesivinho informando que ele é dual-SIM, sensores de luz e proximidade. A câmera frontal, aqui embaixo apenas bordas. Mas é interessante notar que as bordas laterais são bem pequenas. Ele tem muita borda em cima, mas a borda lateral é quase que inexistente. A tela dele tem 5 polegadas, em resolução HD, com uma densidade de pixels aproximada de 294 ppi. Ela é do tipo IPS LCD. Tem proteção Gorilla Glass. Vem com o MediaTek MT6757 LUP20, também conhecido como LUP20, que é um quad-core de 2.3 GHz, mais um quad-core de 1.6 GHz. A placa gráfica é uma Mali-T880 MP2. Ele ainda tem 3 GB de RAM, 32 GB de armazenamento interno e memória expansível via cartão microSD até 256 GB. Faltou falar da bateria, que tem 2300 mAh. A câmera traseira tem 23 MP, com abertura f2.0, o tamanho do sensor é de 1 barra 2.3 polegada, tem flash LED, estabilização digital e a câmera frontal tem 8 MP. Ambas gravam em Full HD a 30 fps e a câmera frontal tem autofoco. E essa câmera aqui, traseira, do XA1, tem um módulo igual ao do Xperia Z5, o flagship da Sony de 2015, e ainda tem uma sensibilidade para baixas condições de luz e um sensor de movimento que consegue capturar o objeto de foco em só 0,6 segundos. E tem também aqui um autofoco híbrido. Já o sensor de selfies tem uma amplitude maior para tirar autorretratos. Você consegue pegar muito mais cenário com essa câmera de selfie do que com a maioria das câmeras que a gente tem no mercado. E agora, o software, pode ver aqui que você toca o papel de palito e se mexe. Esse aparelho aqui vem com o Android 7.0 Nougat instalado. Logo que eu liguei, ele já acusou um pacote de segurança novo para instalar, que é o de abril. Que é o pacote de segurança aqui. Nível da correção de segurança do Android 5 de abril de 2017. E esse Android aqui tem bem poucas alterações na interface. É basicamente a mesma coisa que você encontra nos outros dispositivos da Sony já atualizados para o Nougat. Ele tem um sistema para garantir a vida útil da bateria. não só a duração, como a vida útil mesmo, para ela não perder tanta autonomia. Ele vem com o modo Stamina, que quem conhece os dispositivos Sony já conhece o modo Stamina. Ele tem também um Smart Cleaner, que também gerencia a memória e limpa automaticamente os aplicativos que você não está usando. o que melhora também a velocidade do seu aparelho, tá? Aqui você consegue, na gaveta de apps, indo para a esquerda, você consegue fazer uma busca por aplicativos, não só que você tenha instalado, como sugestões também. Ele vem aqui com o pacote Google um pouco mais do que o básico instalado. Ele vem com o Spotify já instalado, eu não instalei nada aqui, eu acabei de... Acabei de ligar o aparelho, ele vem com o Facebook, ele vem com o AVG Protection instalado. A câmera tem basicamente a interface que a gente já conhece, tá? Dos dispositivos Sony, não tem nada muito novo. Aliás, não tem nada novo que eu tenha notado nessa primeira fuçada. Enfim, é isso, não tem muito o que falar do software, é basicamente aquilo que quem tem dispositivo Sony ou quem já mexeu no dispositivo da Sony já conhece, né? Considerando ainda mais que é um intermediário, não é... de se esperar muitas novidades nesse aparelho. E é isso, essas são as primeiras impressões do Xperia XA1, que agora vai ser submetido aos nossos testes, começando pela bateria. A gente vai ver aí quanto que essa bateria de 2300 mAh aguenta em reprodução e gravação de vídeo em Full HD, além de vídeo chamada e chamadas de voz nas redes móveis. Então fique ligado aqui no TudoCelular para os próximos capítulos. Se você não aproveitou para se inscrever em nosso canal no começo do vídeo, aproveite agora. Deixa um joinha aí também, por favor. Sou Felipe Junqueira e fico por aqui. Um abraço e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.